Ele não fez isso! Ele não fez isso! O que que ele fez? Tocou um barco aí atrás dele Sai! O cara escondeu muito, guys! Sai, Nicolas, mata o X! Vou virar um buraco, né? Vou virar topeira, mano! Não, Klaus! Ah, eu desci! Eu sou horrível! Nossa, que bobo! Tô passando aqui no começo do vídeo Pra dizer que se você acha que eu vou fazer Outras mitagens, ser o dream da vida Fazer um parkour Com sete blocos Virar o Tarzan na floresta, tá errado Porque faz muito tempo que eu não jogo Mine Cara, velho, acho que faz uns 3 4, 5 meses que eu não jogo Mine Então não vai achando que eu sou Lá o mito do speedrun Mas basicamente eu chamei meus amigos Pra gente fazer um speedrun só de roleplay Tá ligado? Onde eu vou tentar fugir E o objetivo deles é me caçar Enquanto meu objetivo é tentar fazer um portal do nerd Enfim, mas deixando claro que se não havia algo grandioso Sim, eu sou noob Antes que vocês comentem, já tô te adiantando então Tô adiantando que você me chame de noob Eu já dizendo que eu sou noob Segura essa Agora como é que você vai me criticar? Enfim, chegando de uma violação E bora pro vídeo que tá muito divertido, mano Você tá ligado que você tem que começar, tipo, já correndo, né Tipo, tem que todo mundo ficar aqui em volta de tira E você tem que sair correndo Fica aqui em cima, aí cada um em volta assim Cada um em volta Tô só conectando o carregador aqui no suíto Beleza, eu tô esperando isso aí então Ele já começou o vídeo, galera Todo mundo aqui em volta Ele já começou, galera Que cuzão, mano Que cuzão, que cuzão, mano Eu ainda não tinha percebido, velho Que maluco idiota, velho Meu Deus do céu, mano Eu queria começar bonitinho, todo mundo ali Tipo, no meio, tá ligado, igual todo mundo faz Não, o maluco já tá correndo Ah não, mas só pode voltar lá Eu espero vocês aqui Enquanto vocês estão lá Não, a gente já tá indo a trahecer Não acreditei nas mentiras dele, galera Aí, deixa eu pular um bloco não Caramba, peraí, peraí, peraí Que eu tô no gameplay de adventure por algum motivo, mano Eu tô tentando quebrar um bloco Eu tô tentando quebrar um bloco Beleza, galera É nisso que dá pra passear, tá vendo? Galera, eu vou fazer ferramentas aqui pra mim Nossa senhora, mano Sai daqui, Klaus Como eu não estive correndo atrás de mim, mano Vem cá, senpai Vem cá com seu anucio Vem cá, irmão Nossa, autopulo tá ligado também É complicado Aproveita e ativa na hater pra fazer o combo Beleza, tô com espada, galera, cadê ele? Ah, mano Peguei a madeira Não sei se você sabe, mas nessa versão meio que espada é inútil Até porque o machado dá mais dano Faz machado, irmão, machadinho Faz espada, faz espada, faz espada Oh, tem uma vila, ele chegou numa vila Ele chegou numa vila? Putz, sempre que você rouba daqui Senão ele vai zerar o mine Beleza, fiz machado, família Cadê ele? Se ele chegar no ferreiro, ele vai descer a porrada em mim aqui Não queria falar Não queria falar nada, não Ah, mas não tem ferreiro Mas onde que tá esse... lindo? Não tem ferreiro Oh, mano, eu sou jogador de Pokémon, véi Não vou jogar pro FP não, calma Pô, se vila gera mais um vidro que... Pô, mano Nossa, que vila horrível Eu acho que não tem ferreiro aí ou não? Cara, eu acho que não, mano Toda suave Caraca, tudo aqui, Klaus, mano Cara, eu não tô mais aí Vai procurar comida, rapaz Vai procurar comida O Klaus tá na cola dele, né? Porque eu, pelo menos, já tô perdido aqui Quer dizer, eu saí um pouco agora que você falou Putz, Klaus, mas aí tu quebrou, hein, amigo Aí, não Onde você tá, Nick 1, mano? Os Widder também tá na Croácia Ué, não Eu tô seguindo aqui aí, ah... Eu gosto Será que você tá pertinho? Eu acho que eu tô, mano Aí, Tessy, se fosse você, eu corria muito agora Se preocupa, mano, eu já tô fazendo esse aí já Aí, ó, vai, vai, Hidro Vai, Hidro Nossa, Tessy Eu corria muito os Widder agora O que que o cara fez, mano? O Machado Nossa, Hidrão Vai ser só uma na cabecinha Ah, não, véi E aí, mano, Tessy, Vans Caraca, essa daqui, véi Ah, tô vendo a vila Hum, eu tô muito ferrado Nem ferrando com o Tessy Vitor aqui ainda Eu achei que ele tava 15km já Eu tava tentando fazer comida, mano Eu sou lerdo, véi Ele é muito bobo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tem que se correndo lá longe Cadê ele? Oh, que mapa bonito Eu tô muito ferrado Admirem, admirem, admirem Gostou? Foi o Minecraft que fez Tá vendo? Ferrou Oh, tô vendo ferro aqui perto dessa vila Que ferro aí, Nicholas. Estala esse machado na cabeça desse bobo aí. Tá. Nicholas. Entendi. Olha lá, acho. Olha, eu tô só aqui fortinho, ó. Que que ele tem pão? Tinha feno na vila. É. Gente, eu... Nossa! Nossa! Cadê esse homem, mano? Ah, velho! Nossa, eu fui muito horrível, velho! Meu Deus do filme! Meu Deus, acho que a gente vai ter que fazer isso pro round, mano. Melhor de três, melhor de três. Vamos tentar fazer o segundo round, velho. E aí, manutencivas? Junta aí. Opa, obrigado. Essa vai... Não, não, não. Me trouxe pra mim aqui, parceiro. Valeu. Não é bom você, irmão. Não é bom você. Calma aí, Guimarulho. Vai, junta, junta, junta. Calma aí, Guimarulho. Guimarulho, equipe vento. Oi. Prontinho. Vai, junta aí, junta aí. Bora, ele saiu correndo, galera. Ele já foi. Tensivo, 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 acho que a gente é idiota, mano. Tensivo, acho que a gente é idiota, né, mano? Tensivo esperto demais, velho, que safada. Calma aqui, eu preciso fazer... Sai, sai, sai. Vai lá, vou te dar boost, Nícolas. Ah, não. Tive vegano na pilantragem, então. É, a gente é ruim, tem que tentar ter uma pequena vantagemzinha pra ajudar, né? Dá hora que nós talvez eu botei o cara na mão. Põe no soco, mano. E aí, Tensivo, bom? Opa. Pegou madeira e por quê, irmão? Ah, porque é bom, né? É bom pegar uma madeirinha, né, Nícolas? Que jogo aí? Vixe, o cara pegou na madeira. Aí. Vou dar uma volta aqui pro fora. Meio! Meu Deus. O que aconteceu é que eu ia me perguntando, mano? Agora o Nícolas que eu vim atrás de mim. Nícolas, sua função é ser perseguido. Ah, eu larguei, que bosta. O Nícolas parou no meio do caminho, mano, mas eu tô indo. É, eu larguei, cara. Sua função é ser perseguido agora, eu fui meio golpeado aqui. Eu tô indo, eu tô indo, galera. Tô indo, relaxa. Não quero desse cara. Ah, mas eu quero uma madeira lenta demais, velho. E aí, Tensivo? Você achou ele? Achei. Peraí. Eu não consigo tomar muita distância, mano. Nossa Senhora. O cara não deixa eu nem craftar nada, velho. Ó, o Klaus pegou pedra. Vé, que tron, hein? Não deu. Ah, mano. Cara chato. Eu quero que é muito me trepar a madeirinha, cara. Não vai dar. Pera. Nossa, a madeira é que eu peguei. Eu ganhei pra fugir do Nícolas. Relaxa, guys. Tá comigo, ele tá comigo, guys. Mate o Niquinho, mate o. Foi Tensivo, você não queria me ferir comigo, velho? Dá comida em campo. Tá me bosta, não com fome. Opa, perfeito. Talvez vai me dar um pouco de vantagem. Meu Deus, eu tava andando reto e a bússola já tava apontando pro outro lado. Ele deu uma volta. Eu fiquei com fome, infelizmente. Cara, pior que nesse ele lucrou, porque eu tô com fome também. Ok, então isso é bom. Eu já fiz meu machado. Que isso? Ó o Tensivo lá em cima. Morreu? É que se ele me bateu, eu tô ferrado. Cara, eu sou muito ruim, eu não sei fazer speedrunner, velho. O que foi? Você morreu sozinho? Ainda não. Ah, tá. Ainda não. Sei que eu tô chegando, mano. Tô chegando. Fica esperto. Isso é perigoso, hein. Sou. Os caras no Tensivo e eu caçou no peixe. Ah, eu não fiz isso. Ah, ele não fez isso. Ele não fez isso. O que ele fez? Tô com um barco aí atrás dele. Pegue ele, pegue ele com o bússola. Ah, ele tá dando uma volta, que safado. Sai, Nicolás, matou o X. Eu sei onde ele tá, fera. Finalize o homem. Tô tentando, fera. Aí, tô me recuperando agora, finalmente. Nossa, agora eu mato ele, se você não matou. Meu Deus do céu, véi. Não, a tormadeira não veio, véi. Eu sei que eu tô de machado, galera. Quem é que tá aqui? É o Nicolas? Tô eu. Cadê o... O Tensivo tem embaixo da terra. O Tensivo tem embaixo da terra. Cadê a vítima? O que é a vítima? Esqueça-me. Vai lá ver se ele tá lá mesmo. Ah não, porra. Calma. Não perdi ele de vista, né, irmão? Não, não perdi, não. Vem, Hidro, para com isso, véi. Eu vou matar. Mata ele, Hidro. Nicolas. Você é idiota demais, mano. Pelo amor de Deus. Foca na missão e matar o Tensivo, pô. Tô no time do Tensivo, mano. Ele desceu. Desci, será? Ele desceu muito pra debaixo da terra. Ah, mano. Não sei se vocês não deixaram o moleque furar um buraco, né? Eu vou virar topeira, mano. Eu não tive culpa. A vez que eu não vou atrás dele, olha o que acontece. Deixa eu ir atrás do maluco. Nossa, eu não aguento mais que tem um de Vitória Regis explodindo na minha cara. Nossa, véi. Eu não posso basicamente fazer... Mano, eu tenho uma picareta, cara. Uma. Uma fita, né? Alguém fez picareta também. Hum, óbvio. Pra cá. Mano, eu vi alguma coisa estranha aqui. Só que o meu Minecraft tá muito escuro porque eu não uso esse Minecraft. Não, droga. Cadê? Ele apareceu ali? Eu estou saindo com o alato. Ah, alguém tava aqui. Alguém tava aqui. Tá em bloco de cobostone aqui. Meu Deus. É ele, então. Calma. Ele tem embaixo da terra. De embaixo da terra ele não sai mais. Embaixo da terra ele não sai mesmo. Eu tenho um machado, galera. Relaxa. É isso, família. Não, Klaus. Ah, eu desci. Achou, mata ele aí. Foram o Kukus e não acharam, velho. Eu sou horrível. Nossa, que bobo. Ele só aterrou ali agora, velho. Olha o Hidro. Outro bobo. Mano, então era você que tava aqui. Eu achava que era o T-Civy e você achava que eu era o T-Civy. Não é possível. Não, pera. Meu Deus, cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Ele tá pra cá, ó. Ele tá aqui, ó. Não é possível, velho. Ele tá literalmente aqui embaixo, ó. Pera, checa aí. Ó, daqui ele não escapa. Meu Deus, velho. Tá complicado, mano. Ah, achei, achei, achei. Tô saí, tô saí, tô saí. Sai, sai, sai. Não. Pegue ele, pegue ele. Pegue ele na porrada. Pegue ele. Não. Ah, morreu, morreu, morreu. Cara, se eu conseguisse roubar esse barco, mano. Ia ser épico, ia ser épico. Nossa senhora, mano. Mas enfim, rapaziada. Você é muito ruim, T-Civy. Sou, mano. Não dá pra ir esse vídeo ano, mano. Fui.